Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Hulk. Hoje eu confere os campeões mais fortes do patch 12.17 de LoL. Vou te recomendar dois campeões por posição e muitas vezes mencionar um ou mais campeões que também estão fortes. O patch 12.17 já chegou então a mudar algumas coisas desde que a gente fez a nossa última tier list. A primeira recomendação na top lane é o Maokai. O Maokai recebeu um rework recentemente e mudaram todo o kit do campeão, com exceção do W. A Riot fez algumas mudanças pra ele funcionar um pouco melhor na jungle, mas a verdade é que aparentemente ela queria que ele voltasse a funcionar como top laner. E não é que funcionou? O campeão tá com uma ótima taxa de vitória e também, por conta dessas mudanças, a popularidade dele subiu muito. Antes das mudanças serem anunciadas, ele era picado 0.25% dos jogos. Ou seja, ele praticamente não aparecia. Depois que as pessoas ficaram sabendo do rework, o pessoal começou a jogar com ele e hoje em dia ele tá na casa aí dos 3% em alguma coisa. Então o número de pessoas jogando com o Maokai aumentou em quase 15 vezes. Então por conta disso, a taxa de vitória dele atual, por mais que esteja alta, não reflete o quão forte ele tá, porque tem muita gente ainda prendendo o campeão. E se você observar pelo gráfico, pelo menos no platina e no diamante, a win rate dele ainda tá crescendo. Por um lado isso é bom, que significa que o campeão realmente tá forte pra caramba, por outro lado, é um pouco preocupante pra quem tá pensando se especializar no campeão, porque pode ser que daqui a pouco a Riot simplesmente decida nerfar ele. Dito isso, tem muita gente interessada em jogar com ele na jungle e na posição de suporte, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas atualmente ele tá forte mesmo, é na top lane. Se a gente fosse escolher um campeão pra esse pet, o campeão seria o próximo recomendado, que é o nosso querido Mordercaiser. O Kaiser tá muito forte, já tem diversos pets, a build é praticamente a mesma pra todas as posições, que é cria-fendas com relai e abraço demoníaco. Ou se você estiver enfrentando muitos campeões melisse, você pode colocar uma capa de fogo, ou uma edge de fogo solar, já que aí vai ter mais gente perto de você, pra você aproveitar do efeito imolar que vai dando dano em quem tá perto de ti. Na nossa tier list dos campeões mais difíceis do LoL, na top lane especificamente, o Kaiser foi categorizado como campeão difícil. Mas isso é porque os outros campeões pra jogar nessa posição são relativamente simples, pelo menos os que estão fortes na meta. Aqui nesse outro site, se você tem uma ideia, a gente consegue acompanhar qual que é a taxa de vitória de alguém jogando com o campeão, de acordo com o número de partidas que ele tem com aquele boneco. Então, quantas partidas eu preciso pra começar a desempenhar bem com um determinado campeão. Nesse gráfico a gente observa que a partir de 10 partidas ranqueadas acumuladas, a taxa de vitória do Kaiser já se estabiliza acima de 54%, mostrando que é um campeão, na verdade, muito simples. Ou que pelo menos dá pra pegar bem rápido. Então, se tem um cara pra você se especializar nesse patch, se você tá procurando um, esse é o campeão pra você. Logo, você vai perceber que ele também é o flex mais forte do 12.17. A menção honrosa pra essa posição vai pra Lilian. A Lilian é uma campeã que tá forte também, e ela tem potencial pra virar a mais forte da posição, conforme esses caras que estão um pouco melhores do que ela, que estão bem mais em evidência, forem herfados. E não só isso, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de jogar com os campeões mais populares. Estão buscando um pique um pouco diferente. E ela oferece justamente isso. O gameplay dela é super único, e dá várias oportunidades pra você dar outplay nos adversários. Indo para a jungle agora, o primeiro recomendado é o nosso querido Amumu. Amumu é triste. Amumu voltou com tudo, foi bufada há pouco pela Riot Games, cara. Tá sólido pra caramba em diversos elos, e é um campeão super fácil de você jogar. E esse ano foi o ano do item Abraço Demoníaco, que o Amumu tá aproveitando também. Ele faz capa de fogo com Abraço de segundo item, e fica super forte, porque basicamente esse item converte vida bônus para poder de habilidade. Então, você consegue buildar tanque ao mesmo tempo que você dá dano. E uma mudança não tão recente deixou o Amumu mais interessante de ser jogado, um pouco mais complexo, porque deu um sistema de cargas pra ele. Agora no Q você tem duas cargas, possibilitando você dar um Q pra se aproximar, usar habilidades, dar auto-ataque, na sequência engatar outro Q, e só depois dar o seu R, ou usar o seu R junto com as suas cargas de Q, pra colocar uma cadeia de CC no inimigo. Então tá mais divertido, tá mais complexo, super forte. Na sequência, que surpresa, quem será o próximo campeão recomendado na jungle? Começa com M, gosta de Heavy Metal, e já falamos sobre ele hoje. O Mordercaiser é o número 1, cara. Ele tá o top 1 na jungle mais forte que eu amo muito, inclusive. Ao longo dessa tier list aqui, eu normalmente vou fazer isso. Vou falar dos campeões que estão um pouco mais fracos, e depois do mais forte de todos. Então basicamente a mesma build da top lane, você pode focar em Clear Wave, tem Ganks Bones, e a partir do momento que você tem o seu R disponível, você é muito, muito ameaçador. Porque basicamente se você encontrar duas pessoas andando pelo mapa, você pode ultar uma, matar ela, e depois resolver com o outro. E a missão honrosa vai para o nosso querido Uga, o Udir, o Mr. Corcunda de Ferro. O Udir recebeu um rework, e teve uma repercussão muito engraçada no começo, porque ele ficou com uma puta corcunda. Mas isso são águas passadas, agora as pessoas aprenderam a jogar com ele, perceberam que ele tá forte, e eu particularmente acho que ele tá forte, tanto na jungle quanto no top, mas aqui a gente tá recomendando ele como jungler. A build para você fazer é upando o R primeiro e depois o W, e fazendo exatamente capa de fogo solar com abraço demoníaco. Se você observar, você vai ver que essa combinação é disparada a mais forte. Foi um sucesso esse rework? Eu diria que sim, ficou mais moderno, um pouco mais interessante de jogar, mas basicamente é o mesmo campeão ainda. Em outras palavras, um rework bom, bem feito, mas que não deixou ele super excitante de ser jogado. É o mesmo giro. Vamos agora para a mid lane, e nessa posição específica, eu vou te falar de cinco campeões, porque tem uns caras aí no meio que são meio esquisitos, e eu quero incluir eles, porque estão fortes. O primeiro recomendado é o nosso querido Heimerdinger. Heimerdinger tá forte no mid, e também tá forte em outra posição que a gente vai ver logo na sequência, então é um ótimo pick para você se especializar, é um flex pick. Você pode maximizar tanto o W como o Q, você vê que tá com boa taxa de vitória com essas duas builds aqui, e mesmo com as mudanças que chegaram recentemente nos Onions, que é um item muito importante para o Heimer, já que quando alguém vem te gankar, por exemplo, quando você tá numa TF, você coloca suas máquinas no chão e fica dourado. O Heimer ainda tá com um ótimo desempenho com esse item. Se você não sabe, o novo Zonias, basicamente ficou mais caro, tá dando um pouco mais de atributo. No final das contas, o item melhorou, mas como tá mais caro, você acaba demorando um pouco mais pra fazer ele. Além do que o cronômetro agora, o custo também foi aumentado. E o top 1 dessa posição, você não vai acreditar. Eu ainda não falei dele hoje, na verdade já falei duas vezes. É o Mordekaiser, mas... Uma vez. Será que vão nerfar? Não é possível, cara. Ó, por isso aqui que a Riot não nerfa o campeão, cara. Ele está aparecendo apenas 2% do tempo no competitivo, E não só isso, a taxa de vitória dele no competitivo está em 47%, ou seja, tá ganhando... Ou seja, tá perdendo mais do que ganhando. Então, ainda assim, acho que a Riot inevitavelmente vai nerfar, porque não é possível o cara ser o mais forte em múltiplas posições, em múltiplos elos, né? Em algum momento ela vai pegar e vai falar, meu, vamos mudar um pouco o Kaiser pra mudar um pouco essa meta da solo kill, porque o boneco tá muito dominante. Então, igual eu falei aqui no mid, a gente vai falar de diversas recomendações, diversas menções honrosas. E o primeiro deles, o campeão que tá aparecendo muito, é o 7. É, vou ser sincero, o 7 nessa posição me pegou de surpresa, mas, pelo que eu dei uma olhada, ele tá forte, já tem diversos e diversos pets no mid. O pessoal, pelo jeito, tá jogando com flash e fantasma, e o pessoal tá buildando uma Napa do Rei de Gelo com Hidra Titânica, ou Espada do Rei com Quebra Passos. E, basicamente, o 7 no mid tá atropelando boa parte dos matchups mais comuns pra ele. Pra você ter uma ideia, do top 10 matchups mais comuns, entre eles, Yasuo, Silas, Ione, Zed, Akali, Ireli, entre outros, o que ele tem mais dificuldade é o Zed, e ele ainda assim ganha do campeão. Então, nos últimos pets, o 7 virou um campeão bem mais forte no mid do que no top. O próximo recomendado, nosso querido Zed, que tá fazendo combinação de sucesso, né? Capa de Fogo com Abraço Demoníaco, é um campeão que tá aparecendo também forte na top lane, mas de todas as posições onde ele tá indo melhor, é no mid, inclusive melhor do que na jungle. E pra fechar a mid lane, a gente recomenda também o Singed. Singed que segue jogando com Predador no mid, com muita força de roaming, e eficiente contra parte dos carries que tão rodando, pelo menos na solo kill, como no caso da MF, e do Remerdinger. Onde ele basicamente vai correndo na direção desses caras que não tem dash, flipa eles pra cima do time, e basicamente o seu trabalho está feito. Na posição de AD Carry, o nosso primeiro recomendado é o Remerdinger. Pet 12.12, a Riot Games bufou o dano das torres, bufou a vida delas, e diminuiu o tempo de recarga da granada. Isso foi suficiente pra trazer o Remer com força na meta atual. Aos poucos ele foi achando seu espaço, e ele tá praticamente tão forte quanto o Kaiser. O Kaiser tá um pouco mais dominante, né? Isso porque ele tá forte não só no mid e na posição de ADC, mas você vai ver também que na posição de suporte. O grande problema do Remer como ADC é que ele não é um AD Carry clássico, né? Não é uma MF, não é um Varus, não é uma Ashe, ele é meio que um mago. Então por isso muitas pessoas têm preconceito em jogar com ele. Mas vale a pena investir um tempo pra jogar campeão porque tá forte pra caramba. Você pode ver pelo gráfico que a partir de 10 partidas jogadas você já começa a ter uma taxa de vitória muito boa, muito melhor do que você vai conseguir atingir com a maioria dos campeões AD Carries clássicos. E a partir de 40 jogos acumulados você quase bate 60% de taxa de vitória, o que é insano. A próxima recomendada é a nossa querida Nila. A Nila, ela sim, é complicada de jogar. Mas isso se paga muito, a campeã tem um teto muito alto. Talvez a Nila tenha sido a campeã menos hypada lançada agora nesse ano, mas ela tem um gameplay bem único, parece ser divertida de jogar, e eu sinceramente não gosto de ter ela no time inimigo, porque ela tem muito burst damage e a habilidade de evitar auto-ataques do adversário é muito forte. E pra fechar a posição de ADC nós temos a MF. A MF recebeu um rework em todas as suas habilidades. Mas isso a Riot fez pra tirar um pouco ela da build de letalidade e trazer ela um pouco mais pra build de crítico. E cara, ela conseguiu. MF com mata-cracking tá muito forte, inclusive foi por conta disso que a Riot Games foi lá e aplicou um hotfix agora, nerfando um pouco o ataque speed que o W dela dá e aumentando um pouco o custo de mana. Então é a top 1, AD carry do momento, bem mais forte que a Nila, pelo menos a taxa de vitória média. Conforme você começa a investir tempo e ficando bom com o campeão, é possível sim que a Nila tenha um desempenho melhor do que ela. E vamos agora pra posição de suporte nessa posição. Vou te falar também de vários campeões. Serão 4, fora os 2 recomendados, vou mencionar 4 outros caras que também estão fortes nessa posição. Nos elos mais baixos, quem manda na bot lane são 2 campeões que são mais voltados pra dano, que é a Zyra e o Heimerdinger. É muito normal as pessoas perguntarem Uka, tem como sair dos elos mais baixos jogando de suporte? A resposta é sim. Acontece que nos elos mais baixos, os subs que tem dano, ou seja, que tem kill pressure, que tem chance de pegar kill, eles acabam desempenhando um pouco melhor. Porque do que adianta você jogar de Sona, de Soraka, se a pessoa que você tá protegendo, daqui a pouco vai dar um jeitinho de se matar. Historicamente, do ouro pra baixo, os campeões suportes que conseguem pegar kill tendem a desempenhar um pouco melhor. Se você é um cara que joga de AD carry de suporte, eu com certeza jogaria de Heimerdinger, mas se você tá pensando jogar exclusivamente de suporte, que é um suporte safe, que escala bem até o platina, a Zayra é a campeã pra você. Ela de todos os suportes magos é a que menos se expõe. O Brandy é bom, o Zeraf é bom, mas todos têm que se expor muito pra participar. O Zeraf se expõe porque ele fica meio que paradão tacando as magias e o Brandy tem que se aproximar muito. Mas a Zayra não, ela taca as plantinhas dela de longe e já faz a parte dela, fora que ela tem um R ali pra salvar ela de umas situações complicadas. Agora, especificamente no platina nos arredores dele, talvez você ainda queira jogar de Tarik. O Tarik foi nerfado recentemente, mas continua forte pra caramba. E funciona na posição de suporte, funciona muito bem e funciona também na jungle, por incrível que pareça. Agora, entrando no diamante, no diamante pra cima, quem tá indo muito bem na posição de suporte é a Hel e a Jana. A Hel foi bufada nesse último patch, ela ganhou mais velocidade de movimento quando ela tá fora do cavalo dela e tá com menor tempo de recarga, bem menor, no E. Era de 18 segundos no nível 1 e foi para apenas 13 segundos. Então, ao que tudo indica nos elas mais altos, é a suporte tanque mais forte do momento. O grande problema é que quem tá forte também é a Jana e a Jana é particularmente eficiente em lidar com a Hel. A Hel se aproxima com aquela animação meio lenta pra pular no seu time, você dá um R na Hel e pronto, ela tá vendida ali toda lenta e ainda distante do seu AD Carry, distante o suficiente pra vocês encherem ela de porrada e ela basicamente só perder vida e não conseguir dar engage. Janinha muito forte com aprimoramento glacial é a suporte de peel recomendada no patch 12.17. O Maokai é um campeão que aparecia volta e meia como suporte, certo? Recebeu um rework pra funcionar melhor como jungler e também como top laner. Na posição de suporte ele ainda tá sendo picado, tá relativamente forte, mas comparado a esses outros campeões, eu particularmente não recomendo, principalmente se você não souber contra quem você tá jogando. Tem alguns matchups que o Maokai não consegue fazer nada. Dito isso, se você tá jogando com campeão ou se você gosta dele, tá interessado, aparentemente a build mais forte é você começar com couraça do defunto, certo? E aproveitar ela pra dar roaming. Esse tipo de start não é surpresa, a gente já viu funcionando muito bem pra outros campeões tanques na botlane também. Gente, esses são os campeões recomendados do patch 12.17. Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tchau!